Na capital paulista, um evento anunciou que o Brasil vai ser homenageado na FIT Cuba 2013, a feira internacional de turismo que acontece em maio em Varadeiro. O Ministério do Turismo de Cuba quer divulgar a ilha como destino turístico aos brasileiros. Para facilitar a viagem, o turista vai contar com o voo direto entre Brasil e Cuba. Ao som da salsa e ao brinde de mojitos, um pouquinho de Cuba chegou por aqui. Para um público formado por mais de 100 agentes de viagens, o Ministério do Turismo de Cuba lançou a FIT Cuba 2013, a feira internacional de turismo em Cuba que homenageia este ano o Brasil. A ideia do Ministério do Turismo de Cuba é divulgar a ilha e transformar o destino em um dos prediletos dos brasileiros interessados pela cultura, história e pelo mar deslumbrante do Caribe. Para a consul de Cuba no Brasil, nosso país é um emissor de turismo importante. E Cuba quer usufruir deste contingente de turistas brasileiros que viajam todos os anos para fora para que conheçam a ilha. Ela destaca que a relação comercial entre os dois países vem crescendo e que o turismo é um importante elo entre Cuba e Brasil. Ivete acredita que os brasileiros vão encontrar em Cuba um bom destino de viagem. Para Gutierrez, o Ministério do Turismo de Cuba, em Cuba há muitas semelhanças entre os costumes dos dois países, a cultura, a gastronomia, o povo. Tudo isso favorece a relação entre Brasil e Cuba. Festejar o Brasil na feira internacional de turismo significa estreitar os laços comerciais entre os países e o turismo serve de ponte de paz e solidariedade para incrementar ainda mais as relações que já existem. Relações que estão cada vez mais fortes, segundo o Consum, para assuntos comerciais. René destaca que o turismo de brasileiros só tende a crescer em Cuba, principalmente porque os dois países têm uma cultura muito parecida. Ele destaca que não há nada mais parecido com Cuba do que a Bahia, o Nordeste brasileiro. Por fim, o Consum destaca que o turismo é uma via para que o povo brasileiro conheça melhor os cubanos e vice-versa, trocando cultura e conhecimento. Proprietário da maior operadora de turismo no Brasil e especializada em Cuba, Roberto destaca a importância da feira internacional de turismo. A FIT Cuba 2013 para o Brasil é muito importante, não só para nós, para os operadores, os agentes de viagem, mas o Brasil vai ser homenageado lá. O Brasil é uma feira bastante competitiva, bastante concorrida. Nós vamos ter compradores do mundo inteiro, porque é um produto ainda muito diferenciado. Então a FIT Cuba vai ser o lançamento de uma campanha que o governo vai fazer aqui no Brasil para incentivar mais ainda os brasileiros a conhecer Cuba. E não vai ter desculpa para que o brasileiro viaje para conhecer a ilha. O representante da aviação cubana destacou que a companhia volta a operar voos diretos do Brasil a Cuba, o que não acontecia há 13 anos. A volta das operações da cubana de aviação no Brasil. Para isso foram convidados a maioria dos operadores do Brasil, para que possam vender mais o destino Cuba. E também, logicamente, voltar a ter em São Paulo um voo direto, coisa que não temos há 13 anos. Música Música A risa de um menino que no vento viaja, isso é Cuba. A luz da tarde, o mar que te chama, isso é Cuba. Mãe aberta e abraço sincero, o refugio sereno a qualquer tempestade, a esperança que há ido crescendo, a alma tierna onde descansar, mais que playa, color e palmeras, te esperan em Cuba. Música 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 Música